Fala meu povo, minha pova, porra! Boa tarde para vocês, são para aí umas duas horas, o miúdo está a dormir um bocado e eu estava a precisar de vitamina D, estava ali, hoje é domingo, eu estava ali sentado com a velhota ali a beber um cafezinho, e ela assim, vamos começar a ver uma série 9 e não sei o que, que a gente acabou de ver o Bates Motel, acabou a série, no Netflix e pronto, estava na minha, mas eu pensei assim, olha, não leves a mal, mas eu estava mesmo a apetrecer ir lá fora e estar lá um bocado fora, mexer aqui na terra, sei lá, e pronto, e eu quando preciso estar um bocado sozinho aqui também, venho aqui para fora, os sapatos escorregam um bocadinho, e venho aqui para fora, faço a minha coisinha, medito aqui um bocadinho sozinho, aqui com os carrinhos, vamos ver aqui, os carrinhos vão passando ali, depois temos aqui o nosso terreno, o terreninho, que estou doido para fazer um negócio e ver se até ao fim do ano, não sei, é o que eu digo, é, hoje estou a filmar sozinho, é estranho, a gente faz planos, e nem sempre, os planos caem como a gente quer, infelizmente ou felizmente, mas eu estava a olhar ali para os carros, sem os dois carros a trabalhar, que eu vou mudá-los ali de lugar, vou tirá-los de frente da casa e vou pô-los ali de lado, estava só a espera que aquecesse um bocadinho, se calhar vou fazer isso no estando, também é um minuto, deixa cá, qual é que eu vou pôr primeiro? a pensar o que é, se calhar, para ver se eles ficam um bocado mais protegidos na neve e não sei o que, a gente põe sempre aqui no lugar deles, mas eu estava a pensar em mudar a luz de lugar, e vou fazer isso mesmo agora, não sei se já viram um carro americano por dentro, tem aqui esta portazinha, que é para, olha, tem ali o PRN e tal, é só, D, tirar aqui o break, e pá, já está, vamos aqui pôr o carro aqui um bocadinho para trás, sem bater no outro, não é, bater no outro carro é mais caro, e eu estava a pensar nisso, estacionar assim um bocadinho os carros aqui deste lado, eu não sei se isto vai funcionar muito bem, esta ideia, não sei se esta ideia vai funcionar muito bem, por causa do gajo da neve, não mas também, como não está a nevar, nem lá perto, eu pensei nisso, pode ser que eu me arrependa, mas pronto, o primeiro carro já aqui está, aqui tenho as mãos a passar à frente, mas está bom, para ter ali aquele bocado livre, aquele bocado ali em frente da casa, eu então pensei nisso e mais depressa fiz, portanto, um já lá está, e agora vou pôr o outro, mas o que é, a gente ainda tem que fazer a ranja, mas eu já tinha pensado nisto, já tinha pensado nisto há mais tempo, que eu devia tirar os carros dali, e pô-los no outro lado, no outro lado assim mais, estejam um bocado mais protegidos da neve e do vento e dessas merdas todas aí, agora aqui eu não sei, se um aqui ao lado do outro, acho que fica porreiro, a nossa carteira também vem aí, acho que a ver se eu estou muito longe aqui tudo, está bom, vou deixar o gajo aqui mesmo pronto, tinha aqui uma mãozada, mas, e então pronto, eu gosto de ver, gosto de ver, também a gente breve também pode receber aqui mais uns carros, que o dinheiro está forte, e então deixa cá ver, eu comecei aqui a pensar assim, bem, a gente vai ter que ter espaço para mais carros, não é, deixa cá ver, a gente tem aqui a carrinha de trabalho, não é, temos o carrito para passear, ali, e ali eu estava a pensar em comprar pelo menos mais dois ou três, acho que dois cabem bem, não é, dois carritos cabem bem, mas três ainda cabem melhor, mas olha, não desgosto, não desgosto de ver os carros ali, estão protegidos ali, 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 daquele lado, ali, com que a neve cai daquele lado, e então, tendo sempre os carros todos encavados, pode não ter lógica o que eu estou a dizer, mas também está-me a apetecer falar assim e dizer assim, portanto eu não estou nem aí, pronto, acabou, porco, e então venho aqui até baixo, estar aqui uma voltinha, que também não está mal para mim, eu gosto de dar uma voltinha, então vocês estão a ver ali a propriedade em cima, a ver os carros, que às vezes dá para vocês ver as carros, veio o meu cabelo a voar, exatamente, estão a ver, os carros ali estão bem, estão porrinhos, estão a ver, isto se fosse meu, eu vou dizer uma coisa a vocês, esta merda aqui, eu fazia logo aqui uma barreira, se calhar vocês não vêem merda nenhuma por causa do sol, mas estão a ver aqui, isto desce, a gente não pode fazer aqui nada, e como não pode fazer nada, é uma parga de metros quadrados, que a gente tem daqui até lá, e assim aqui à volta tem mais de 100 metros quadrados, só que a gente não pode fazer nada porque isto está assim a cair, este terreno se fosse meu, eu punha ali umas barreiras, levava ali umas barreiras ali daquele lado, enchia isso da areia até acima, dava para fazer nem que fosse uma horta, mas pronto, como o tempo aqui também não é assim muito estável, e a gente ainda tem uma greenhouse, eu não lembro como é que se chamava, não é se lembra, aquelas casas que a gente tem só para as sementes, para uma casa de vidro, que eu não lembro agora o nome em português, pronto, é uma casa toda em vidro, estufa, oh, lembrei-me, sou um crânio do caralho, e então uma estufa, se a gente tivesse uma estufa, espera porreiro porque a gente agora nesta altura, que é nesta altura, fevereiro, março, estamos em janeiro, fevereiro, março, a gente começa a semear as coisitas e tal, para estarem crescidas, para estarem com uns quantos centímetros, 3 ou 4 ou 5 centímetros, 10 centímetros, as plantasitas, porque depois é só a gente, se não me lembrou, mas transplantar, vai lá para a terra e está a andar. Mas é o que eu digo, como esse viado deste senhor aí não sabe o que é que quer fazer ao terreno, tem isto à venda e não sei o quê, eu tenho medo de encher o depósito do óleo do aquecimento da casa, a gente está a mandar vir 400 litros de cada vez, 300, 400, 500 litros de cada vez, que é 100 galões, porque eu não sei quanto tempo é que a gente está aqui e a gente andar assim. É um bocado foda, com o perdão da palavra, perdoem-me lá o meu francês, mas é um bocadinho chato as pessoas terem planos, ainda mais eu com 3 filhos, é foda as pessoas a gente não ter segurança assim do que é que coisa e tal, não é? Por isso é que eu queria ter um verão, mas lá está, a vida tem um plano, às vezes diferente para a gente. Eu queria ter um verão, para não dizer as neiras, um verão do caralho, daqueles verões assim, psalhudos mesmo, para conseguir fazer alguma coisa, nem que fosse comprar essa merda desse terreno aqui, o gajo quer 60 mil, mas se a gente pedisse caixa, até há terrenos melhores aí que eu já vi, mas por este dinheiro, 60 mil, mãe do céu, eu comprei um terrenão não dá nada, pronto para construir. Eu acho que é um bocado para este terreno, para o bocadinho de terra que é, eu acho que é um bocado, eu já disse a vocês, isto deve ter aí 400 ou 500 metros quadrados, este terreno aqui, pronto, e tem autorização para fazer duas casas, ou tem autorização ou só pode fazer duas casas, duas townhouses, é aquelas que tem, pronto, cozinha, casa de banho e tal em baixo, sala, cozinha, casa de banho em baixo e depois em cima tem 2 ou 3 quartos e está feito, pronto, não dá para fazer mais nada. Agora, se for só isso que dá para fazer, é limitante, porquê? Porque o interessava-me era comprar este terreno e pôr só aqui uma casa nos 2 terrenos, porque ainda por cima o gajo é burro de estar a vender isto por 2 lotes, não é? 2 lotes dá 200 metros cada um a 250, não dá para merda nenhuma. Por isso é que também ele tem aquilo à venda, já desde que a gente veio para cá, daqui nada há um ano, faz em Abril um ano, Abril-Mai que ele pôs isso à venda e não faz merda nenhuma porque, pronto, funciona assim, mas pode ser que passado um ano ele comece ou a baixar um bocado o preço ou a fazer outra coisa qualquer, até pode ser que dê o terreno à gente, não é? Nunca se sabe. De qualquer maneira, olha, eu gosto de ver ali aquela parte livre, até é mais fácil a gente de limpar neve aí, de qualquer maneira, até o gajo pode vir aqui, o gajo da neve estava-me a lembrar, que ele pode chegar aqui e levar a neve e levar para lá, para cima daquela coisa ali, mas não sei, quando começar a nevar eu se calhar ponho os carros no mesmo lugar, mas agora está-me a apetecer deixar os carros aqui, não estão mal, estão aqui neste cantinho, não senteiam ninguém e eu tenho ali este espaço livre, não sei para quê mas tenho, pronto, só tenho, pronto, de qualquer maneira. Eu estava a dizer à Vanessa que queria vir aqui para fora um bocadinho, estava-me a apetecer andar cá fora, já há algum tempo que não venho, quer dizer, a gente vem para fora todos os dias, né? A gente todos os dias cheia de casa, mas dar assim um passeizinho, dar assim... Esta casinha paga chegava para mim, só esta, estão a ver aqui, desde o princípio onde está aqui a Capsorra, aqui, desde aqui, começa a casa, esta aqui, olha, só esta casinha do resto são aqui, com esta garagenzinha, estava bom para mim, para a velha e para o miúdo e eles mais cedo ou mais tarde também vão ter que se desenfoder, não são mais velhos depois a gente tem aqui esta shedzinha, não sei se vocês já tinham visto, a shedzinha onde o pessoal, eu tenho isto fechado, a minha essência alguma vez já vou mostrar isto aqui dentro de vocês, é dizer, não me vai eu... Deixa cá ver, eu tenho aqui... Não me vai eu, agora vou abrir esta merda e está aqui um, como é que se chama aqueles bichos? Aqueles que têm a máscara, merda que isto deu-me choque, aqueles bichinhos que têm a máscara que eu não sei o nome deles, mas deixa cá abrir aqui o cadeado, portanto se eu mandar um grande salto... Para já não, mas para vocês verem isto por dentro, não sei se eu consigo filmar alguma coisa... Vamos ver, isto não está nada isolado, nem nada... Tem ali as mesazinhas, tem ali um cordelzinho... Aquele cordel vai-me dar jeito que eu preciso para alguma coisa... Mas estas casotas assim, eu vou fechar, isto não tem nada para roubar... É mais só para estar fechado... Funciona assim, não sei... Tem uma shedzinha, eles chamam shed... Uma casa de armaçãozita para as coisitas do jardim, não sei o quê... Se bem que eu tenho tudo ali na garagem, porque a garagem é mais isolada e tal... E aqui isto não tem nada, basicamente isto é só chapa... O cadeado está a funcionar bem, portanto está bom... Isto é só chapa, não sei se estão a ver aqui... É chapa e esta merda não está isolada, nem nada... O que é que acontece? Tudo que está lá dentro vai congelar e vai nascer o quê... Porque aquilo não tem merda nenhuma ali de jeito, não é? Olha uma parra de bolotas aqui no chão, olha bem... As bolotas não, os chapéuzinhos... A gente fartava-se de brincar com isto... Quando eu era puto fartava-me brincar com aquilo... E é o que eu digo, esta casinha aqui... A ser nossa... Epá, a gente fazia aqui umas coisas espetaculares... Aqui este bocado de terreno está aqui, não sei se vocês estão a ver... Por causa do sol, talvez eu mostre dali... Olhem só o pedaço de terreno que está aqui... E ainda não acaba... Mas deixa cá ver se eu tiro os cornos aqui da frente para vocês verem... Vamos ver aqui ó... É este terreno assim, não é? Pronto, ali o... E depois ainda tem... Aqui este bocado onde estão os carros, não é? Onde vocês viram... Olha aqui ó... Este terreno aqui... E aqui... Epá, não parece muito também que é estas árvores? Eu rapava esta merda toda daqui, se não está aí a fazer nada... E é o que eu digo... E esta parte aqui... Eu vou ver se tira aqui do sol... Estão a ver... Isto faz assim um montezinho, não é? Deixa aqui um bocado, estão a ver... Eu dizia uma coisa a vocês... Isto tem... Esta casa tem um potencial... Danado mesmo... Isto aqui tudo bem... Olha aí... Tem ali duas... Duas parabólicas ali para venda... Olha... Os gays da Dish... Olha lá o caraças que é aquilo... Tem aquilo ali... Não sei para quê... Isto já estava aqui na casa e o pessoal vai... Monta, desmonta e não sei o quê... E ainda vou tirar uma fotografia daquilo e vender aquilo... Porque aquilo é assim... E as pessoas pagam para ter ali aquilo... E depois vão-se embora... E aquilo fica ali e pronto... Sei lá... Networks Plus... Dish HD...